Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone they'll tell you É isso aí, galerinha. Domingão. Estamos aqui na São Paulo, por aqui a Diz. Vamos conhecer a nossa próxima vítima aqui, ó. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, de onde surgiu essa ideia maluca de vir saltar, mano? É um aniversário, presente da namorada. Ah, seu aniversário? Parabéns, é isso aí, ó. Então foi a namorada que deu esse presentão? Namorada que deu esse preso. E qual que é o nome dela? Vitória. Vitória? E aí, Vitória, beleza? E aí, foi você que deu esse presentão pra esse maluco aqui? Olha lá, agora o outro fazendo entrevista, olha lá. Então é isso aí, partiu pra aventura. Vamo lá, e a gente quer dizer pra eles estarem em alto estilo. Presentão, hein, partiu. Então é isso aí, galera, aventura desse maluco, meto lá em cima, dois mil pés de altura. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Irado, então, faria de novo? Oxe, de novo, de novo, de novo. Boa, vamos lá, já aproveitar que tá equipado aí, ó. Oxe, já vamos. Irado, irmão, parabéns, seja bem-vindo, valeu, mandou muito bem. Nós, PG, tamo junto. Isso aí, galera, faz igual, vem pra cá, São Paulo Paraquedismo, valeu. É isso aí, galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo Paraquedismo, Boituba. Essa galera se preparando pra soltar de paraquedas. Meu amigo de aventura, aniversariante, que vai se jogar lá de cima. Alto estilo, hein, meu? Mandou, mandou ver, presentão. Não é presente de grego, que ela vai junto. Essa é de fé. E esse aqui vai depois? Vai depois. É meu pai. Vai lá. É, quem sabe, eu não fiz aí. Olha, ela é sincera, né? Chegou a nossa hora, meu irmão. Quatro quilômetros de altura, com o céu limpo pra gente se jogar lá de cima. Vamos lá. É isso aí. Música 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 Música